– Vindo ao Pisco, tá piscado? – É piscado. – Tá piscado? – É piscado! – Ah, é pra agulha! – Oh! – Ah, mãe! – Coberta, eu tô toda aqui! – Ai, quem é que a me falhou aí? – Vou te ar, eu só peço no fogo, mãe. – Vem cá, vem cá! – Vai que eu, não! – Vem cá, vem cá. – Vem cá, vamos lá, vamos lá.